Esse é o Memórias do Coração. Desde já eu quero te convidar a embarcar comigo nessa viagem do tempo, adorando ao Senhor. Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos juntos. Vem o Senhor minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta vive em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia eu queira mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim Cumpre em mim Cumpre em mim Cumpre em mim o teu querer Cumpre em mim Faça o que está em teu coração Faça o que está em teu coração Oh, oh 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 Estar ao teu lado, Senhor